Olá galera do YouTube, dando continuidade nas degustações de cervejas trapistas. Depois da Vestflittering 12, que é uma fantástica cerveja considerada a melhor do mundo, eu acredito que a mais próxima da melhor do mundo seria essa daqui. É uma das minhas cervejas prediletas, Trapistes Rochefort 10, que é fabricada pela Abadia Notre Dame de Saint-Rémy, uma abadia belga. E uma abadia incrível, e tem até essa coisa épica da abadia ficar localizada ao pé de uma montanha. Você não pode perder essas informações nessa degustação de hoje, logo depois da vinheta. Vamos lá! Vamos falar de mais uma grande cerveja trapista, essa daqui é uma das minhas prediletas, eu sou apaixonado por ela. A Trapistes Rochefort 10, que é fabricada pela Abadia Notre Dame de Saint-Rémy. Uma abadia belga que fica numa cidadezinha que tem o nome, Rochefort, que tem o nome da cerveja aqui. E é uma cidadezinha de 5 mil habitantes, para quem sai de Bruxelas com destino a Luxemburgo, mais ou menos no meio do caminho. Uma cidadezinha pequenininha, e esse monastério fica a mais ou menos 2 quilômetros saindo da cidade, aos pés de uma montanha, que tem ali um riacho de águas puríssimas, que é um dos grandes pontos fortes também dessa cervejaria, está localizada num local de águas puríssimas, que é uma grande lenda que existe ao redor da cerveja. Nós sabemos que pode se tratar água para fazer cerveja, mas se você já pega uma água de grande qualidade, é muito mais fácil e mais barato a produção de uma grande cerveja, uma água pura. E essa daqui é uma imensa receita, esse monastério tem mais outras duas, que depois nós vamos comentar. É uma grande receita, uma cerveja da família Ale, do estilo Belgian Quadruple. Alguns guias até colocam ela como Belgian Dark Strong Ale, o que também não está errado, porque ela é uma cerveja forte, escura belga. Porém, como é uma receita bem maltada, com 4 vezes mais malte do que uma cerveja convencional, é uma cerveja do estilo Belgian Quadruple. E uma cerveja de 11.3 de teor alcoólico, uma cerveja forte, complexa, encorpada, maravilhosa. Por isso, deve ser degustada aí entre 13 a 15 graus. O copo ideal para ela é um cálice trapista. Nesse caso aqui, nós estamos utilizando o copo proprietário da Trapista Wash For, um cálice trapista muito bacana. Caso você não tenha um cálice trapista para degustar essa cerveja, você pode usar também uma tulipa ou uma taça bojuda aí, que consiga, com uma boca larga, liberar os seus fantásticos aromas. Então, vamos lá para a nossa degustação. Sem mais delongas, vamos lá provar essa maravilha, né? E, como sempre, preservando aqui a nossa tampinha. Tá aí. A Roche For, ela tem uma diferenciação das suas cervejas também pela tampinha. Como a Vest Flittering ou West Flittering, tem a diferenciação pelas tampinhas também, né? Então, você tem a azul, a vermelha e a verde. Então, vamos servir a nossa breja maravilhosa. Tá aí. Um lookzinho aqui, para a segunda câmera. E vamos logo para a nossa degustação. Essa cerveja aqui é uma maravilha. Como eu já disse, eu sou apaixonado pela Roche For 10. Fantástica. Ela é uma cerveja incrível. Vamos para a nossa degustação. A coloração dela é um marrom bem escuro, né? Entre o marrom e o preto já, né? Uma coloração bem escura. Uma cerveja densa, você não consegue ver através dela. Uma espuma de cor bege, uma boa formação, bolhas de média para pequena, bem cremosinha, bonita e densa, assim, né? No olhar. Vamos para os nossos aromas. Olha, já é uma cerveja aromática, de cara. Ela já te entrega o frutado, um malte gostoso. Ela é bem aromática no sentido frutas passas, né? Uma coisa, assim, bem intensa mesmo. E bem presente o malte. E também no aroma você consegue perceber também o álcool, né? Essa é uma cerveja que ela aqui, ela está até um pouco mais fria do que deveria. Quando você for degustar, você vai perceber que conforme ela vai aquecendo, ela vai liberando uma complexidade maior de aromas, tá? Então vamos para o nosso paladar. Incrível! Um corpo bem denso, mas ao mesmo tempo leve, licorosa, até um pouquinho. Mas um pouquinho mais aveludada. De cara, ela já te entrega um dulçor, bem presente. Você vê a complexidade desses maltes, né? Já que ela é uma quadrúpel. Um álcool bem presente também te aquece. Os 11% dela não são ocultos, apesar de equilibrada. Mas não são ocultos os 11%. Você consegue perceber? Legal. Além do dulçor, você consegue perceber o malte, um leve tostado aí também. Um amarguinho desse tostado, não tão do lúpulo. O lúpulo, ele fica em segundo plano mesmo. E ela tem um sabor persistente, um final seco, uma cerveja incrível. Na verdade, aqui eu estou resumindo as percepções. Cada gole você conseguiria encontrar mais aromas, mais sabores. É uma cerveja realmente complexa e que vale a pena você não só me ouvir falar, mas provar essa incrível cerveja trapista. Uma das minhas prediletas. Sensacional, gente. Você tem que provar essa cerveja. Se você pega os rankings de classificação de cervejas, a Vest Flittering estaria em primeiro lugar. E essa daqui acompanhando muito próximo. E a grande sacada é que essa é uma cerveja, eu acredito que é uma das cervejas que mais pode competir com a melhor do mundo, por alguns guias. É uma das que mais pode competir e uma cerveja fácil de você encontrar. Hoje em dia, em alguns supermercados de grandes redes, você encontra as três da Rochefort, né? E as outras cervejas da Rochefort também. A Trapiste Rochefort 8, que é uma Belgian Dart Strong Ale, também uma cerveja incrível, com seus 9,2% de teor alcoólico. Fantástico, vale a pena provar também. E a Rochefort, a Trapiste Rochefort 6, que é uma Belgian Dubel. Então, são cervejas realmente incríveis, complexas, das três. Essa daqui é a mais complexa, uma das mais famosas, e que você não pode deixar de procurar degustar essa cerveja. Gostou do vídeo? Clique em gostei. Se inscreva no canal. Não perca essa nossa série Trapista aí. Acompanhe com afinco. E um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais.